E meus amigos, falamos sobre bastante coisa hoje, mas uma coisa que tá acontecendo toda semana, já faz duas semanas, essa é a terceira, a gente falar sobre cada uma das divisões da NFL e como vai ser pro ano que vem. Hoje a prévia é da AFC Sul, mais uma vez peço desculpas ao meu amigo Guizeira, que agora eu vou ficar falando por mais um tempo sem parar, mas é porque eu vou falar de cada time, como foi ano passado, expectativas pro próximo ano, quem que mudou, quem que não mudou, e depois a gente vai ver ataque, defesa e times especiais de cada um desses. Hoje, AFC Sul, Jaguars, Titans, Texans e Colts, que a gente já falou um pouquinho, inclusive, e vai ser muito bacana. Vamos começar com Jacksonville Jaguars. Temporada passada dos Jaguars foi 9-8 e isso garantiu a vitória da divisão, olha como vence Jaguars. Venceu no Wild Card aquela virada absurda contra os Chargers, 27x0, chegaram na rodada divisional contra os Chiefs e perderam. A única coisa que eles tiraram dos Chiefs foi o pé do Mahomes e nem assim os Chiefs perderam o Super Bowl depois, mas foi uma temporada absurda desse time dos Jaguars e é uma coisa pra gente ficar de olho muito esse ano. Importante, esse é o segundo ano de trabalho dessa comissão técnica e o time tá melhorando muito de uma forma geral. Então, volta a equipe de 2022. Doug Peterson é o técnico principal, Press Taylor é o coordenador ofensivo, Mike Caldwell é o coordenador defensivo. Com todas as mudanças do ano passado, essa reestruturação, os Jaguars foram bem tímidos, na verdade, na off-season, nessa intertemporada. Poucas contratações, mas o lado bom também perderam pouca gente importante. A principal contratação foi o Dearness Johnson, que é um running back lá do Browns, que já teve seus brilhos, mas perdeu um tackle importante pros Chiefs, que é o Jawan Taylor. Perdeu o Shaquille Griffin, cornerback pros Texans, o wide receiver Marvin Jones pros Lions e o Chris Manhurts, tight end, para os Broncos. No draft, a primeira escolha dos Jaguars foi na escolha 27, onde pegaram um tackle na tentativa de substituir o Jawan Taylor, que foi o Anton Harrison. Na segunda rodada, pegaram um tight end, Brandon Strange, que também é um cara interessante, só que olha a quantidade de escolha que os Jaguars tiveram no resto do draft. Running back, linebacker, defensive end, linebacker, safety, wide receiver, cornerback, safety guard, defensive tackle, e até um fullback. 11 escolhas, mais as duas, 13 escolhas gerais. E isso, para profundidade de elenco, é fantástico. Com isso, como vem o time dos Jaguars para 2023? É uma estimativa, tá? A gente faz a estimativa aqui mais pra visualizar. Às vezes tem 12 jogadores, um wide receiver a mais, mas é só pra galera ver mesmo. Trevor Lawrence é o quarterback, não tem dúvida nenhuma sobre isso. Protegendo ele, uma linha ofensiva interessante, mas que eu preciso ver ela em ação. Cam Robinson de um lado, Walker Little do outro, Ben Bart e Brandon Scherf são os guards, e o Luke Fortner é o center. Correndo com a bola, principalmente o Travis Etienne, que é um excelente running back. Seu grupo de wide receivers é muito forte. Calvin Ridley voltando depois de ser suspenso por apostas e mandando muito no training camp. Christian Kirk e Zay Jones, que também são interessantes. E Evan Ingram como tight end. Pra mim, esse ataque é forte o bastante pra dar trabalho. Vamos pra defesa? Eu tenho meus problemas com a linha defensiva, apesar de ser sólida. Foloronso Fattucassi de um lado, Roy Robertson Harris do outro, e o Davon Hamilton no meio. Lembrando que isso é uma estimativa, formação 3-4. O grupo de linebackers eu gosto pra caramba. Josh Allen, Trevon Walker, primeira escolha geral ano passado. Foye Oluokum, monstro. Devin Lloyd, monstro. Os cornerbacks, Darius Williams e Tyson Campbell, beleza. E os safeties, Rayshon Jenkins e André Sisko, beleza. Vamos ver essa secundária, mas o box eu gosto bastante. Nos times especiais Kicker e Panther, temos as duas estrelas, Brandon McManus Kicker e Logan Cook, Panther. Cara, pra mim é um time sólido que a gente tá vendo aqui. E é um time que pode dar trabalho. E é a minha aposta para ganhar essa divisão. Jacksonville Jaguars, quem diria, meus amigos? Vamos lá. Vamos para o Indianapolis Colts agora. Deixa o seu gostei, a galera tá vindo aqui. Muito obrigado. Ah, é verdade. Eu que errei isso, viu? Tá parecendo o AFC Norte no título aqui. Mas foi total erro meu, porque eu que ponho na pauta. Guizeira, me desculpa. É AFC Sul, tá bom? Vamos que vamos. Nada que a gente não possa corrigir agora. Ixi, isso aí o Gui resolve em 3 segundos, cara. Vamos para o Indianapolis Colts, então. Colts teve uma temporada decepcionante ano passado. 4-12-1, 12 derrotas e um empate. Ficou em terceiro lugar na divisão. Não foi para os playoffs. Perderam o Frank Wright como técnico. Aí veio o Jeff Saturday, que foi outra tristeza. Agora, Shane Steichen, que era coordenador ofensivo do Eagles. Coordenador ofensivo dele agora que ele estreia, também é estreante. Jim Bob Cutter e volta o coordenador defensivo do ano passado, Gus Bradley. Que tem um currículo invejável, inclusive. Quem os Colts trouxeram de mais relevante? Samson Ebucan, pass rusher, que era dos 49ers. O kicker, Matt Gay, que inclusive é um bom kicker. E o Isaiah McKenzie, wide receiver, que era lá dos Bills. Também é um cara importante. Infelizmente, os Colts perderam gente relevante. Exemplo. Stephon Gilmore, cornerback, foi para os Cowboys. Mas, sinceramente, desde os Patriots ele caiu de produção. Mas, ainda assim, é bem sólido. Bobby Okereke, linebacker, foi para os Giants. Paris Campbell, wide receiver, foi para os Giants também. Yannick Ngakwe não renovou com a franquia o pass rusher. E dois quarterbacks perdidos. Matt Ryan e Nick Foles foram cortados da equipe. No draft, cara, os Colts mandaram bem no draft. Depositaram todas as suas esperanças em Anthony Richardson na escolha 4. Já falei muito dele nessa live, mas ele é um cara cru, apesar de ter um potencial absurdo. Na segunda rodada, Julius Brands, que é um cornerback titular imediato. E na terceira rodada, um bom wide receiver, Josh Downs. Além disso, linha ofensiva, defensive tackle, cornerback, safety tight end, running back, linebacker, cornerback e mais um tackle. Acrescentando uma profundidade muito interessante para esse time. E com isso, temos esse time aqui para o Indianapolis Colts, esperado para esse ano. Primeiro, Tim Garner Minshew nesse time, tá? Ele pode ser o titular até o Richardson engrenar? Pode, eu não acho que devia ser isso. Anthony Richardson, quarterback e fim de papo. Jonathan Taylor já é uma incógnita. No momento que eu fiz esse roteiro, era uma coisa óbvia. Infelizmente, não é tanto agora. Protegendo ele, uma linha que já foi melhor, mas ainda é uma linha interessante. Bernard Raymond de um lado, Braden Smith do outro. Quentin Nelson, excelente de um lado, Will Fries do outro. E protegendo ele, Ryan Kelly, que também é um monstro. Wide receivers, além de Josh Downs, além de Alec Pierce, além de Michael Pittman Jr., hoje os Colts contrataram a Mario Rodgers, que já jogou no Packers, já jogou em vários times, também para entrar nessa briga. Além de Jelani Woods, que é um tie-hand que mandou muito bem na pré-temporada passada e que pode mandar bem esse ano também. A melhor parte para mim dos Colts está do outro lado, que é essa defesa. O ataque ainda é muito incógnita. A defesa para mim é a parte mais interessante e que tem jogadores que eu gosto muito. Taca na tela, guiseira, enquanto eu bebo um gole d'água. Primeiro, eu fiz um 4-3 aqui porque para mim essa primeira linha dos Colts é a mais forte. Quiri Pay, The Forest Buckner, Grover Stewart e Udayo Odeengbo. Lembrando que ainda tem o Samson Ebukan. Linebackers, Shaq Leonard, EJ Speed e Zaire Franklin. Para mim esse box é monstro. Juju Brandt já entra como titular de corner de um lado, Kenny Moore do outro e lá atrás Julian Blackman e Rodney Thomas. Também é um grupo interessante. Esse Colts depende muito do ataque que ainda é uma incógnita. Taca os special teams na tela para a gente ver, guiseira. Só que qual que é o negócio? Se der certo esse ataque, a defesa está bem encaixadinha. E isso é bacana. Matt Gay é o kicker, contratado esse ano. E Rigoberto Sanchez é o punter. Gostei, gosto desse time. Acho que ele pode ser uma força na divisão. Mas, mais uma vez, vai depender muito de como vai o seu ataque. Vamos para outro time que também é uma incógnita, que é o Houston Texans. Qual é a diferença do Houston Texans para os outros times dessa divisão? Eles estão começando o seu processo de renovação praticamente do zero. Então perderam uma galera, estreiam toda a comissão técnica, perderam o jogador pra caramba e contrataram o jogador pra caramba. Temporada passada, três vitórias, treze derrotas, um empate. Ficaram em lanterna da divisão. Obviamente não foram para os playoffs. A comissão técnica é toda nova. Demico Ryans, que era coordenador defensivo dos 49ers, vem pra ser técnico principal dos Texans. Ele traz Bobby Slowick como coordenador ofensivo e o Matt Burke como coordenador defensivo. Adições importantes. E essa eu vou rápido porque tem muita gente. Wide receiver Robert Woods, que era do Titans. O safety Jimmy Ward, que era dos 49ers. Sheldon Rankins, que era dos Jets, jogador de defesa. Dalton Schultz, tirantes dos Cowboys. E eu só tô colocando o jogador titular ou quase titular aqui, tá? Shaquille Griffin, cornerback, que era dos Jaguars. Mike Boone e Devin Singletary, running backs, que eram de Broncos e Bills. Denzel Perryman, linebacker, que era dos Raiders. Noah Brown, Cowboys. O wide receiver, que era dos Cowboys. Um cara que eu gosto bastante, inclusive. Corey Littleton, que já foi muito melhor, mas ainda é um linebacker interessante dos Panthers. Michael Deiter, o guard, que já entra titular, que era dos Dolphins. Greg Little, tackle, que também entra titular, também era dos Dolphins. Derek Rivers, defensive end dos Rams. E o Byron Coward, que era dos Colts Chiefs, defensive tackle, também. O que é mais interessante, foram muito mais adições do que perdas de jogadores relevantes. Mesmo assim, perderam o Brandon Cooks, que foi pros Cowboys wide receiver. Ogbo Ocoronco, que é um cara que eu gosto bastante, inclusive. Foi pros Browns, é pass rusher, né? Ataca o quarterback. O guard, Justin McRae, foi pros Panthers. O safety, Jonathan Owens, foi pros Packers. O tight end, O.J. Howard, foi pros Raiders, e é um cara que eu gosto bastante. Dois jogadores de linha ofensiva, além do Justin McRae. Justin Breach, que é o center, não renovou. AJ Ken, que é o guard, não renovou. E o running back, Rex Burkhead, não renovou. O draft dos Texans, só pra lembrar, porque todo mundo sabe como foi uma loucura. Duas escolhas no top 3. Quarterback na 2, CJ Stroud. E o Will Anderson, pass rusher, na 3. Imediato, os titulares, não tem nem o que falar. Um center na segunda rodada, além de wide receiver, defensive end, linebacker, center, wide receiver, de novo. E safety nas outras escolhas que teve. Com isso, Gizera, taca na tela. Vamos ver qual é a previsão para ataque dos Texans. Nesse caso, eu coloquei uns 13, 14 jogadores, só pra vocês verem a profundidade de elenco desse time dos Texans. CJ Stroud, titular. Pra mim, Davis Mills é passado, cara. Você tem que ir no titular. Atrás dele, no backfield. Damion Pierce é excelente. E Devin Singletary é um running back muito sólido. Essa linha ofensiva tem o Larry M. Tunsell e o Tyrus Howard, que são espetaculares. O Shaq Mason é bom. Foi pra Patriots, depois pra Buccaneers, agora nos Texans. O Canyon Green é um guard sólido. E o Jusie Scruggs é calouro. Mas está se formando uma linha ofensiva muito forte pra proteger o seu calouro. O grupo de recebedores, John Matty, teve problemas ano passado, de saúde, agora vem pra jogar. Nico Collins eu gosto e Robert Woods eu gosto. Ainda não é um grupo de recebedores. Absurdo. Dalton Schultz, eu gosto muito desse Tyrant. Vamos pra defesa. Esse ataque é uma incógnita que nem o do Colts, mas eu gosto bastante. Will Anderson, chega como titular. O cara é absurdo, uma máquina de tackles e eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser. Malik Collins, Sheldon Rankins, que chegou dos Jets pra ser titular, Jerry Hughes. Atrás deles, Christian Harris, Christian Kirksey e Denzel Perriman. Eu quero ver como vai ser esse box defensivo. Parece interessante, mas tem uns jogadores já mais velhos. Vamos ver. Os corners, Derek Stingley e Shaquille Griffin, pra mim cumprem o papel. E os safeties, Jalen Petrie e Jimmy Ward, são muito bons, cara. Principalmente o Jalen Petrie. E ainda é jovem. Ou seja, esse time do Texans é bem interessante, cara. Vamos para o Special Teams, para ver Kicker e Panther. KM Fairberry, super seguro. E o Cameron Johnston, que é o Panther, também um bom jogador. O que é interessante desse time? Não acho que vai ser agora, porque ainda tem que encaixar muita coisa. Mas Demico Ryan, se mostrar que tem talento não só na defesa, mas pra gerenciar o time inteiro. CJ Stroud encaixar com a sua linha ofensiva. Esses recebedores, de repente, ano que vem pegar um cara bom no draft. Cara, vai dar um trabalho esse time do Texans, que é uma loucura. Lembrando que é um time super jovem, tem apenas 21 anos na liga. Por fim, vamos para Tênis e Titans. Eu sempre peço essa desculpa e a galera nunca aceita. Mas vamos atrasar um pouquinho, passar de uma hora de live. Mas eu sei que vocês curtem. Tênis e Titans ficou em segundo lugar na divisão no ano passado. O que já foi decepcionante, perto de como era antes. Sete vitórias, dez derrotas e não foram para os playoffs. Novo general manager, que é o Rand Carton. Sempre que muda de general manager é muito importante de ser dito. Porque sempre muda a gestão da equipe. Ainda assim, Mike Vrabel segue como técnico, como foi desde 2018. Shane Bowen segue como coordenador defensivo desde 2021. E estreia como coordenador ofensivo Tim Kelly, com a saída do Todd Downing. Esse ano, se os Titans forem uma tristeza, vai começar o hot seat do Mike Vrabel. Porque é um time que chegou perto, mas não conseguiu completar o objetivo. Vamos lá. Adição mais importante, sem dúvida, de Andrew Hopkins. Ficou em dúvida entre Patriots e Titans? Foi para o Titans, é um cara mais velho, já teve suas lesões. Vamos ver como é que ele vai. Eu ainda acho que vai muito bem. Trouxe o Andrew Dillard, que era tackle dos Eagles, também relevante. Sean Murphy Bunting, cornerback, que era dos Bucks. Muito relevante. E Aziz Alshair, linebacker dos 49ers. Basicamente assim, qualquer um que se pegar da defesa dos Niners, provavelmente é bom. Infelizmente, os Titans perderam jogadores importantes. DeMarcus Walker, que era o defensive end, foi para os Bears. Bud Dupree, que também era pass rusher, foi para os Falcons. Robert Woods, falamos agora, wide receiver, foi para os Texans. Taylor Lewand, jogador de linha ofensiva, não renovou. Linebacker Zach Cunningham, não renovou. Ben Jones, que era o center, não renovou. E o Austin Hooper, que era o tight end, foi para os Raiders. São perdas importantes, cara? São perdas bastante importantes. No draft, eles endereçaram a principal necessidade, que era um tackle na 11ª escolha geral, Peter Skoronsky. Na segunda rodada, eles foram atrás do quarterback que sobrou, Will Levis, para pensar no futuro pós-Ryan Tannehill, que pode ser esse ano. Além disso, mais quatro escolhas, running back, tight end, offensive tackle e wide receiver. Cara, os Titans têm que confiar no time atual. E é isso. Pensar em renovação é, eventualmente, se perder o Mike Vrabel no futuro. Agora, tem que ir com o time atual. Taca na tela guiseira o ataque dos Titans, que nesse momento é o Ryan Tannehill. Vai mudar para Malik Willis? Vai mudar para Will Levis? Não é agora. Derek Henry. Está preocupado com o salário e tudo mais, mas é o running back da franquia e fim de papo. Essa linha ofensiva, com o Andre Dillard chegando. Peter Skoronsky sendo draftado, que é muito, muito bom. Aaron Brewer de center. Daniel Branskill e Nicolas Petitfer do outro lado. Me preocupa um pouquinho mais, mas pelo menos do Brewer para a esquerda é uma linha que eu gosto. Wide receivers. Traylon Burks parece estar mandando muito bem no training camp e é um cara que eu gosto bastante. É lógico que é uma perda comparado ao AJ Brown, mas eu gosto bastante. Nick Westbrook e Kain é o wide receiver 3. Inclusive, ele está na posição aí do principal wide receiver. Isso é só ilustrativo. Na verdade, seria Traylon Burks e DeAndre Hopkins como os principais wide receivers. DeAndre Hopkins do outro lado. E tem o Okuonku, o tight end, que também se mostrou muito bom no ano passado. É um ataque que a experiência conta. A chegada do DeAndre Hopkins e a evolução do Burks são muito relevantes. Vamos ver a defesa, porque é uma defesa que, com o técnico Mike Vrabel, que é focado em defesa, geralmente ela manda bem. Eu roubei nessa daí e coloquei um jogador a mais só para mostrar a variedade fortíssima de jogadores que tem. Porque é o seguinte, Jeffrey Simmons, The Ayr Tart e The Nico Autry é uma linha defensiva bem forte. Harold Landry, Devin Lloyd, na verdade, aqui, é isso mesmo. O Devin Lloyd, ele está extra aí. Eu não vi na hora de aprovar. Peço desculpas para vocês. Na verdade, está tudo certo. É uma formação 3-4. Esquece o Devin Lloyd aí. É só um erro de gráfico, tá? Harold Landry, Monty Rice, Aziz Alshair e Arden Key são os linebackers. É um grupo de linebackers legal. Não acho que é espetacular, mas é legal. Os cornerbacks Roger McCurray e o Christian Fulton eu gosto bastante. E os safeties Kevin Byard e a Money Hooker eu gosto bastante. A minha preocupação é que eu acho que esse time dos Titans está em queda. E isso não passa pelos novos jogadores. Eu acho que passa pelos antigos. Ryan Tannehill, aí será que os novos quarterbacks dão conta do recado? Tudo isso é cena para os próximos episódios. Caleb Shudak é o kicker e o Ryan Stonehouse é o punter. Provavelmente o melhor punter da NFL.